Eu estou agora na Plaza Nueve de Julio, em Salta. Estou aqui, ó, apreciando essa cidade maravilhosa. É muito show, Salta, cara. Vale a pena conhecer. Eu estou, inclusive, eu estou num hotel hostel do Vasco, lá de Tio Cara. É o mesmo dono. Ele conversando lá, ele disse que comprou um hostel lá cá. E muito bacana, cara. Tem uma banheira lá no... Salta é uma cidade, uma capital muito grande, cara. Bonita, as ruas largas, assim, e tal. Muito bacana. Aqui existe um museu. Esse museu é onde tem as múmias das crianças. Não sei falar muita coisa, não, mas... Eu não vou entrar lá, não, porque paga caro para entrar e... E não pode tirar foto, não pode fazer vídeo, não pode fazer nada. Então, não tem como compartilhar com os amigos, compartilhar, mostrar para vocês. Vou me permitir, dessa vez, tomar um cafezinho. Só um cafezinho, ó. Que louco, ó. Essa igreja aqui, à noite, iluminada, é coisa de louco, cara. Isso é arte, isso é cultura, isso é riqueza, mano. Esse é o famoso Chaco, uma grande região no norte e nordeste da Argentina. Famoso pelas suas retas intermináveis, cara. São quase 600 quilômetros de muita reta. E o seu calor intenso, que chega quase 40 graus. Claro, tem muitos postos de gasolina e tal, mas são retas que dão muito sono, mano. Tem muito animal na pista. Mas é interessante. É tudo desse jeito, ó. Não muda nada. De ponta a ponta. Vamos lá. Valeu. Desde o fundo, o coração, a pachamama que te espera. Para que te has ido ayer, deixando a tua vida inteira. Desde o fundo, o coração, a pachamama... Fica aos desavisados aí. Aqui em Rock Sainz Pinha, resistência e corrientes, moto não pode andar na avenida central da rodovia que corta a cidade, a principal. É uma lei ridícula que ninguém sabe por que existe isso. Fiquem atentos aí. É um prato cheio para a polícia que fica aqui para ganhar uma graninha. Dos brasileiros desavisados, né? Tão quer que voltar, a te ficar hoje para poder seguir vivendo como el grima e crescer mais. Tão quer que voltar. Tão quer que voltar. Tão quer que voltar. E volverá E volverá